A CIDADE NO BRASIL I did it my way A CIDADE NO BRASIL Após que o Brasil conhece Jorge Caljo Comunicando Em Brasília, 19 horas, 7 da noite em Goiânia Começa de imediato a edição única diária do programa A Voz de Goiás na Câmara Direto do gabinete 44 O gabinete da cidade e da verdade Hoje é quinta-feira, 20 de abril de 2017 Goianienses, senhoras e senhores goianos brasileiros Meus amigos, minha gente, meus únicos patrões Aqui fala Jorge Cajuru Seu empregado público antipolítico O meu cesteto pronto para o início desta edição E de tudo aquilo que hoje aconteceu Aqui na Câmara Sem maquiagem, sem cortes Vamos começar Por esta semana De CPIs Com depoimentos Surpreendentes No sentido de que já esperávamos Ou seja Gente que veio aqui para mentir A nós, membros No caso eu, o relator De uma das três CPIs A primeira que pedi neste ano aqui na Câmara Todavia mentir principalmente para você Para a sociedade goianense Só que começamos cada programa Pela imagem do dia Manda para o ar A foto do dia Vejam esta foto O pedido para que jamais Ninguém vote Nesses propineiros Nesses políticos da Lava Jato Nesses corruptos Que nesta foto Que bombou em toda a internet brasileira Trata esses políticos como bandidos E pede a você, eleitor Que nunca mais vote em bandidos Prestem atenção um por um Isto é Nacional São Paulo São Paulo, Rio Recebi inclusive do Rio de Janeiro Esta postagem Algum goiano tem aí? Não Por quê? Porque em Goiás Não tem nenhum Propineiro da Lava Jato Tem sete por enquanto Um deles pediu 50 milhões Conforme eu informei em primeira mão Quinta-feira passada 13 de abril 1h42 da tarde E o Jornal Nacional Da Rede Globo Para todo o Brasil Noticiou e trouxe A reportagem completa Anteontem Envolvendo o governador Marconi Perillo Este pediu 50 milhões E recebeu 10 milhões Da Odebrecht Não é isso não gente É porque não tem nenhum Goiano de expressão Nacional Daí o motivo Desta postagem Não terá foto de nenhum goiano E só dos principais Políticos brasileiros No sentido de serem Mais conhecidos É aquilo que eu falo O Marconi Perillo Propaga aqui Principalmente Nos jornais Em que ele manda Que ele pode ser Candidato à presidência Da república Sim Há chance Que o Cajuru Tem de ser O novo papa No Vaticano Que ele pode ser Candidato A vice-presidente Da república Isso não existe O Marconi Perillo Nacionalmente Não existe Eu brinco Que se ele torcer O tornozelo Na Avenida Paulista Em São Paulo O tempo mínimo Será de 30 anos Para reconhecer O corpo dele Só que em Goiás Que jornalistas Que vivem De sabugice Do dinheiro público Que tratam O Marconi Perillo Como uma figura Nacional Onde que ele é nacional Aí está a prova Uma postagem Que o Brasil inteiro Está bombando Na internet Para você nunca mais Votar nesses bandidos Aí que você está vendo E não tem a foto De nenhum goiano Inclusive do governador Do estado Seguindo a voz O que é único Na política brasileira A satisfação Uma hora Das sete às oito Da noite Todo dia Para 22 redes sociais Na internet mundial Com mais de 10 milhões De seguidores Acessos E alcances Agora senhoras E senhores Goianienses E brasileiros Neste programa Hoje quinta-feira 20 de abril Antes do feriado Desta sexta-feira Eu quero abordar Outros assuntos Antes apenas Permitam-me Em relação A Lava Jato Daqui a pouco Eu quero fazer Um desafio A Odebrecht Um desafio Aliás eu posso fazer Agora Um desafio A Odebrecht Essa empreiteira Corrupta Já que toquei Neste assunto Dos propineiros Da Lava Jato Então manda pro ar Cajuru Desmoraliza Eu queria dividir Com vocês Aí do outro lado Nas minhas 22 redes sociais Da internet mundial Porque Nos jornais Vejo novamente O assunto Odebrecht Envolvimento Dos goianos E tudo mais Até porque São quase 200 brasileiros Políticos É Uma maioria Significativa Da classe Da classe Política Brasileira Envolvida Com esta Corrupta Empreiteira Bilionária Pois é multinacional A Odebrecht A Odebrecht Há 30 anos Esta relação E eu não vejo Ninguém Nos jornais Aqui em Goiás Em nível Nacional Também Revistas Internet Os maiores jornais Do país Penso que Sinceramente Seria motivo Até de um Debate Em um programa Jornalístico Na televisão Raciocine comigo Você discutir Que os políticos Receberam propina Que sempre Foram bancados Por empreiteiras Empresários Empresas Não há nenhuma dúvida É chover No molhado Repito São 30 anos De relação Promíscua E isto Na minha opinião Poderá ter fim Daqui pra frente Tomara Deus que sim Mas a relação De político Com o empresário Grana Colocando Em campanha Pra depois Lá na frente Receber Isto Não tem fim Na minha opinião Vai demorar Creio que não vou estar Vivo Para presenciar E é claro Se você recebe 50 mil reais De um empresário Que é dono De uma empresa É natural Lamentavelmente É assim E vai ser assim Aqui Em outras partes Do mundo É o toma lá da cá Ninguém Coloca 50 mil reais Em uma campanha Política Pra não receber Algo em troca Lá na frente E eu Jorge Cajuru Vivo Todo dia Essa situação Hoje De janeiro Para cá E principalmente De um mês Para cá E não tem Nenhum motivo Para esconder De vocês As pesquisas As pesquisas Em Goiás Feitas principalmente Pelo governador Marconi Perillo E o Marconi Não esconde Quando fala Com seus aliados Do PSDB Como Vereadora Priscila 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 TJ Deputado Lincoln TJ Vereadora Doutora Cristina Vereador Anselmo Pereira Ele diz Abertamente Que em todas As pesquisas Nas 30 maiores Cidades do estado De Goiás E ele fica revoltado Ele fica uma fera Quando ele fala Desse assunto Ele não entende Por que eu Cajuru Estou com 12 pontos Na frente dele Em pesquisa Para o Senado Aí vem Meu nome Na frente Para a pesquisa Deputado Federal Agora Até para governador Não ganhando Senador ganho Deputado Federal ganho Para governador Estou entre os três Todos sabem Qual vai ser O meu destino Até porque Não rompo Etapas E sei O meu lugar Sei o meu tamanho Exatamente o meu tamanho Nem para menos Nem para mais Como Profetizou sempre Clarice de Subeck Agora De vez em quando Tem Às vezes até amigo Que te liga E fala Cajuru Olha O fulano de tal O empresário Ele tem interesse Em conversar com você Ele quer invertir Mas ele quer que você Seja candidato ao Senado Porque você vai Ganhar são duas vagas E ele vai bancar A sua campanha E eu digo Amigo meu Eu digo Ele vai bancar Por quê? Em troca de quê? Aí eu pergunto Como se eu fosse inocente Quanto fica uma campanha Para senador? Aí ele fala No mínimo No mínimo Porque o seu nome é leve Você já tem um prestígio Em todo o estado de Goiás Você gastaria Dois milhões Aí eu pergunto Sim Este empresário Vai me arrumar Dois milhões Na minha campanha E vai querer o que? Em troca? Nada Se eu amanhã for Eleito Por você Cidadão goiano Goiana Por decisão de vocês Então é claro Que eu não vou entrar Em uma campanha Majoritária Porque sei que Para deputado federal Caso eu decida É muito melhor E muito mais barato Eu já fui candidato O quarto mais votado Do estado Entre os 17 eleitos Eu fui o quarto mais votado Gastando 16 mil reais Na época E fazendo campanha De um quarto No Adres Hotel Na República do Líbano Aqui em Goiânia Porque eu estava doente Cheguei 40 dias Antes da eleição Em 2014 Em função da Copa do Mundo Eu trabalhava no Rio De Janeiro No SBT E na TV Esporte Interativo Fiz campanha de 40 dias Só em rede social 107 mil votos Então Para que que vou entrar Em algo Que sei que amanhã O mínimo Que for doado Vai ser cobrado O empresário Vai te jogar na cara Tem sujeito Que às vezes Oferece 7 mil reais Numa campanha Para você Para te emprestar Ele joga na sua cara Amanhã Ele fala que não quer nada Mentira Amanhã ele quer Alguma coisa em troca Só que Completando este assunto Queria o teu raciocínio Por fineza E o teu julgamento A Odebrecht Delatou Falou tudo Dos políticos Ótimo Passou da hora Tinha que ter feito isso Muito tempo atrás Veio o velho O dono O senhor Emílio E culpa a imprensa Que já sabia Que já poderia ter falado Aí não Velho Corrupto Safado Emílio Odebrecht Eu faço um desafio Ao senhor Diante da minha Insignificância Política Aqui de Goiânia Goiás Se o senhor É tão íntegro assim E evidente que não é Denuncie A imprensa Porque É óbvio Demais Que se A Odebrecht E aí Eu vou tirar o si Que a Odebrecht Tira o si Que a Odebrecht Que bancou políticos Pagou propinas Em cash Em dinheiro vivo E essa foi sempre A sua relação com políticos Comparte Eu nunca generalizo Comparte da imprensa Odebrecht Você também não comprou Não calou Grandes jornais Emissoras de televisão Grandes redes Grandes grupos De rádios Horas Nesses últimos 30 anos A imprensa Ficou calada A Odebrecht Porque ela quis Não Porque também Odebrecht Você certamente Pagou propina Para donos De veículos De comunicação No Brasil Pois a maioria Deles É formada Por quem Por corruptos Os donos De veículos De comunicação Do Brasil Muitos Para não dizer Mais de 50% São políticos Logo corruptos Na maioria Nunca generalizo Correto E mesmo que não sejam políticos Donos de imprensa Historicamente Sempre foram Canárias Corruptos Desde Assis Santobriand Aí vem Roberto Marinho Família Saad Da Bandeirantes E pronto Você faz aí Uma exceção Qual? Um Silvio Santos Um homem que começou Como começou Chegou onde chegou E não tem como Você apontar Uma corrupção Do Silvio Santos Alguém comprou O Silvio Santos Alguém deu propina Para ele E eu não poupo Ninguém não O Silvio Santos A única diferença É que ele ganhou Uma emissora de televisão O SBT Politicamente Ele ganhou Na época Do José Sarney Fazendo E antes Com o Figueiredo A primeira concessão Que ele ganhou O começo Do Silvio Foi lá com João Batista Figueiredo Presidente da República Quando ele fazia Aquele programa Domingo O Silvio Santos E tinha aquele quadro Semana do Presidente Que ele só enchia A bola do Presidente Quem é mais velho Se lembra Evidente que O Silvio Santos Para ganhar A concessão dele E formar o SBT Ele jogou Politicamente Claro Ele negociou Agora Pegar propina O Silvio Santos Não pegou Porque ele ganhou Um canal de televisão Fazendo jogo Fazendo negociação Programa Elogiando Falando só bem De Presidente da República Na época O Figueiredo Depois do Figueiredo Aí Foi até Sarney Quando ele completou E formou De vez A rede nacional Dele O SBT Não há dúvida Para não dizer Que o Cajuru Poupou O Silvio Santos Agora gente Dono de jornal No Brasil Dono de rádio No Brasil Dono de televisão No Brasil A maioria presta Evidente que não Então Sr. Odebrecht Venha público E denuncie Quem da imprensa O senhor comprou Peça para os seus executivos Contarem Transparentemente Quem da imprensa O senhor bancou Pagou propina Para calar a boca Nesses 30 anos E outra Essa é muito boa também Que é um desafio Ao Odebrecht Ao velho Emílio Para concluir Esta transmissão Aqui Judiciário Evidente Nunca generalizo Até porque Hoje Nós temos exemplos No judiciário Que nos dão orgulho Neste país Em Goiás Fernando Krebs Mário Lúcio Avelar Tantos outros Você nunca pode Generalizar Nem em Goiás E em nenhum lugar Do Brasil Fora você tem O Sérgio Moro Você tem Todos os procuradores Da Lava Jato Agora Vai me convencer Odebrecht Que essa sua Empresa Corrupta Nunca deu propina Nunca Bancou alguém Do judiciário Evidente que sim Portanto assim Como comprou políticos Comprou jornalistas Comprou donos De empresas De comunicação Rádio, jornal E televisão E comprou Gente do judiciário Não me venha Com choro nelas Com conversa fiada De imediato Cajuru É empregado Público Música 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 E você pode Comentar aqui Nas redes sociais Do Cajuru Concorda ou não Com este meu desafio Por que que a Odebrecht Empreiteira corrupta Não denuncia a imprensa Diz Quem da imprensa Recebeu propina Para ficar calada Tanto tempo Trinta anos De silêncio Na imprensa E só agora Por causa Dos procuradores Do Sérgio Moro Por causa De parte Da justiça Do judiciário Deste país A gente Veio descobrir Tudo Sobre aquilo Que segundo O senhor Emílio Odebrecht O velho Corrupto Da empresa A imprensa Já sabia Se já sabia Não falou Por que Diga Odebrecht Então Então O que Odebrecht O seu comentário A sua opinião Que é mais importante Do que a nossa A Odebrecht Não deveria Também Assim como Fez com os políticos Denunciar Quais foram Os jornalistas Os donos Os donos Os donos de empresas De comunicação Que receberam propina E ficaram calados Esse tempo Esse tempo todo Esses 30 anos Todos E no judiciário Quem que a Odebrecht Comprou Calou e pagou propina Fala de todo mundo Não só Da classe política Porque essa é óbvia Essa Qualquer criancinha Sabia Que empreiteira Sempre bancou O político E assim vai continuar Não vai mudar Tão cedo Neste país Como empregado Público Faço parte Membro Da comissão De constituição E justiça Aqui na câmara Reunião Esta semana Alguns projetos De lei Em discussão Um deles Eu rejeitei 100% E o outro Eu aprovei E manda pro ar Presente Sabrina Membros Senhoras e senhores Como sou o relator E já posicionei Me esclareço Que trata-se de Emenda Emenda modificativa De autoria Do vereador Carlin Café Ao projeto de lei Apresentado aqui Pelo vereador Geovane Antônio Ele altera O parágrafo único Do artigo primeiro Da lei complementar Número 078 Barra 08 De junho De 99 Que veda Para quaisquer fins A desafetação De áreas públicas Destinadas As praças Escolas Postos De saúde Hospitais Creches Centro De convivência Exceto Para implantação De projetos De habitação De interesse social Projetos De infraestrutura Enfim O processo legislativo Se realizará Em caráter de urgência Contudo A emenda apresentada Em plenário Altera o projeto Revertendo A letra Do parágrafo único Ao seu texto original Ou seja Mantém o atual Rito Adotado Nos processos De desafetação De áreas públicas Em suma O projeto de lei complementar 12 barra 2016 Ele perde A sua função Com a emenda Modificativa O mesmo Ele deixa A lei Ao qual Pretendia Alterar Com a mesma Redação Já existente Portanto Cabe aqui Observar Que o inciso Quarto Do artigo Sétimo Da lei Complementar Número 9598 Barra 98 Dispõe que o mesmo Assunto Não poderá ser Disciplinado Por mais De uma lei Então Resumindo Desta forma A emenda Passa A apresentar Um vício Material Por tratar Sobre assunto Já disciplinado Por outro Ordenamento Jurídico E aí O meu voto É pela rejeição Ao projeto Mas ressalto Que sendo A favor Da manutenção Da redação Original Da lei Complementar Número 078 Barra 91 Eu recomendo Aos pares Que ao rejeitar Esta emenda Modificativa Votar também Pela rejeição Ao projeto Em tela Meu voto Mas enfim Esse projeto Nós discutimos Ele em plenário E olha Segundo a nossa Constituição E eu acho Que isso é muito Esquecido No nosso país A primeira função Da terra É a sua função Social Essa é a função Da terra E isso não é Cumprido No nosso país Nosso país A terra É para dar Para lucro Uma pessoa Concentra mais terra Concentra terra Em tamanhos Até superiores A alguns países Da Europa Por exemplo Então eu considero Isso um absurdo Então nesse Nesse projeto Está colocando Que não Não pode Desafetar áreas Porque antigamente Podia Só pode Desafetar áreas Públicas Quando ela for De interesse social E agora não pode Está colocando Que não pode Então nós fizemos Essa emenda No plenário Para poder Logo Barrar Essa aberração Logo lá No plenário Mas foi muito bom Bem pontuado Aqui pelo vereador Cajuru Então esse projeto É um absurdo Ao meu ver É uma aberração Nós não podemos Aceitar E eu acho que Então acompanho O vereador Jorge Cajuru De nós rejeitarmos É o projeto Por inteiro E não só A emenda Senhor presidente Parabenizar O vosso relatório Nunca juro Até porque A tensão Em relação Quando teve Essa emenda Voltou ao texto Original Ferindo a lei Conventar Nº 78 E Com as belas palavras Da vereadora Tatiana Que hoje A preocupação É justamente A questão Habitacional Se atrelar A questão social Nós não podemos Aceitar mais Em Goiânia Em qualquer lugar Essa questão De utilizar Moradias Essas questões De loteamentos Essas questões Imobiliárias Esses Esses Conglomerados Para a questão Eleitoral É porque Por exemplo Você vai ali Num Paulo Pacheco Da vida Ali Num local Que foram jogadas As pessoas Não tem asfalto Fizeram uma Armação Para mim Seria um Estelionato Para a população Em que As pessoas Não tem Asfalto Não tem Dignidade Não tem água Não tem saneamento Não tem nada Eu vou com o voto Do relator Em votação Os que forem Favoráveis A rejeição Permaneçam Como estão Os contratos Se manifestem Aprovado Eu não preciso Nem falar aqui Para a questão De tempo Nosso Eu fui o relator Enfim Tenho aqui Todos os argumentos Para apresentar E acompanho Completamente O parecer Do delegado Eduardo Prado Pela correção Do referido Projeto Nesse sentido O vereador Jorge Que jurou Em seu relatório Ressaltou Que a matéria Prentes Requisitos Necessários Para o seu Prosseguimento Seu voto Foi pela aprovação Em discussão Em votação Os que forem Favoráveis Permanentes Como estão Os contrários Se manifestem Aprovado E agora Cajuru na história Nos cinco minutos Da frente Independente Que represento Aqui na Câmara Usei o espaço Para falar De algo Muito importante E histórico Para a Goiânia A qualquer momento Nos próximos meses O Instituto Que vai virar Hospital Diabéticos São 140 mil Goianienses 10% Da população Com essa doença Gravíssima A terceira Que mais mata No Brasil A terceira Diabetes E a primeira E segunda Tudo a ver Com diabetes O diabetes Provoca AVC E provoca Hipertensão E na tribuna Expliquei E mostrei O vídeo Com a secretária Municipal Fátima Moroé Dando detalhes De tudo Que ela já fez E ela está De parabéns Porque me surpreendeu Todas as providências Que já tomou E o que ela Pensa Do Instituto É muito maior Do que a minha Ideia Na campanha Ela está tratando Deste instituto Como um verdadeiro Hospital diabético Que já seria O primeiro instituto Do Brasil E agora será Padrão Excelência Em atendimento E em recursos Medicamentos Para milhares De diabéticos Além das cirurgias Gratuitas Mensalmente Que serão feitas Pela equipe Do doutor Áurelio Ludovico Médico goiano Referência mundial Que participa Também deste vídeo Pois esteve Comigo na prefeitura E nesta semana Conversamos com o prefeito Iris Rezende Assunto liquidado Não faltará mais medicamento Duas empresas Fornecendo A partir de agora E vocês Tomarão Conhecimento Antes eu brinquei Um pouco aqui Na câmara Sobre o desabafo Do prefeito Iris Rezende Muita gente Não entendeu Ele é ser humano Como todos Reagem Não é porque Ele é prefeito Que ele não tem Direito de reagir Ele estava conversando De repente Ele desabafou Porque muitos Falam que ele está doente Nesta câmara Chegaram a dizer Vários vereadores Que ele está com Alzheimer Que ele não pode Seguir como prefeito Que ele teria que sair Renunciar Daí o prefeito Bravo Soltou um palavrão Em relação Aos que pensam Que ele está doente Acompanhe Foi em tribuna Senhoras e senhores Goianienses Vereadores Vereadoras Senhoras e senhores Primeiro vamos rir um pouco Querem dar gargalhadas? Então se preparem Eu vou direto ao assunto Porque vocês Me provocaram pelo bem Dando um apoio Que eu jamais vou esquecer E ontem Para mim Era o último dia Pensei até em renunciar Juro por Deus Infelizmente Isso não vai acontecer Vamos começar pelo seguinte Cheguei às cinco e meia da tarde No gabinete do prefeito Junto com o doutor Auro Ludovico Médico reconhecido No mundo inteiro Que vai fazer cirurgias Gratuitas do diabetes E já está definido O hospital Santa Genoveva Antes do início Da obra Da sede Do instituto Que não vai ser mais instituto Agora vai ser hospital E vocês vão saber Vocês goianienses Senhoras e senhores Vereadores Vamos começar pelo seguinte Momento em que o prefeito Iris Resende Desabafa Em função de que Muitos acham Que ele está doente Vídeo Manda pro ar O prefeito Iris Disse o prefeito Doente Punta de leste Enfim Eu não podia perder Essa Evidente Eu perco O amigo Mas não perco A piada Agora o que importa Fátima Moura Secretária Municipal Da Saúde E o doutor O doutor Que apresentou a ela Para mim Para mim Para mim o número É inferior Boa noite Vereador É com muita satisfação Que a gente já dá As informações preliminares De que Nós já estamos Com um projeto De certa forma Avançado Para a construção Do centro de referência No tratamento De diabetes Méritos Então É um centro Completo Dentro do projeto Que tem mais de 13 consultórios Com um multiprofissional Para atender A todas as necessidades Do paciente Portador de diabetes E com várias alas Que são necessárias De atenção Para eles Por exemplo Para Além dos consultórios Nós temos também Uma sessão Uma área De sessão De hemodiários Uma área De central De curativos E assim por diante Uma área De reabilitação Uma área De arterografia Que isso vem Atender as necessidades Que são Multifatoriais Que acometem Um paciente Portador de diabetes Então secretária Este é um projeto Que já começa Agora realmente A dia a dia Com gente trabalhando Com gente executando Tomando as providências Estruturais Jurídicas Para tudo Isso Nós já estamos Na fase O desenho inicial Já foi feito Agora nós estamos Passando a fase Dos projetos arquitetônicos De engenharia Para depois A gente buscar A efetivação Com um respaldo financeiro Que seja adequado Para o tamanho Desse porte Dessa instituição Como a senhora Conhece E eu sei que São amigos E são admiradores Mútuos O doutor Alonso do Vico Veio Prazerosamente Trazer uma grande notícia Que eu já havia antecipado Sem contar Tudo Porque ainda não sabia Da parceria Do doutor Alonso do Vico Com o senador Romário Que foi operado Por ele Inclusive Do diabetes E tão feliz Estar E eu gostaria Que o doutor Alonso falasse Com a secretária Fátima O que todos Os goianienses Precisam saber E o que pode Acontecer em Goiânia A qualquer momento Que a partir de hoje Já documentalmente Vai começar O Rio de Janeiro A ser exemplo Nacional Assim como Goiânia Em rápido tempo Em breve tempo Sobre o diabetes Doutor Alonso É um prazer E boa noite Boa noite Vereador Cajuru Boa noite Secretária Fátima É um enorme prazer Que tenho Essa possibilidade De contribuir E participar Desse projeto O senhor E a doutora Fátima Resumiram Eu não teria Muita coisa Mais a acrescentar Mas apenas Agradecer A vocês dois Pela oportunidade Acho que a coisa Está extremamente Bem delineada A doutora Fátima Está pouco o ano Isso De uma forma Muito mais abrangente Que nós imaginávamos E a notícia Boa É que há Por parte Do senador Romário Realmente Um interesse Em criar Esse centro Não só No Rio de Janeiro Mas eventualmente Aqui também Em Goiânia E a ideia É por si só Fantástico Porque Imaginem vocês Nós estamos falando De mais de 10% Da população Portadora Dessa doença Será uma oportunidade Singular De ajudar A quem efetivamente Necessita Num projeto Muito mais amplo E realmente Com Eu diria Até Com o espírito De abranger Muito mais Do que nós Inicialmente Pensávamos E com a participação Do Ministério da Saúde Exatamente A possibilidade É real Não vamos adiantar Isso ainda Porque não foi Porque não foi efetivado Mas a possibilidade Real De realmente Essa coisa A partir do Senado Ter uma coordenação No Ministério Via Prefeitura Via Secretaria E evidentemente Com o auxílio do senhor E dos outros De toda a nossa Câmara Exatamente Toda ela Não tem dúvida Essa é uma causa Da humanidade Exatamente Essa é uma causa Que extrapola Toda e qualquer sentimento É uma causa Que extrapola A tudo Então Eu tenho a impressão Que todos vão abraçar Essa aí Fico feliz Porque não terá nome De ninguém Gostei muito Desse nome Que a senhora Acaba De oferecer aqui Eu aprovo Completamente Não sei se o doutorado Também Repita Esse é um centro De referência Em diabetes A notícia boa é Que a cirurgia Do diabetes Vem aí Pelo Ministério Da Saúde Através do SUS 30 segundos O senhor conclui Obrigado Só para concluir Portanto Através do SUS Essa é a grande notícia Graças a Deus Desculpe Nossa Senhora da Aparecida Com todo respeito Aos evangélicos Que eu respeito Mas enfim Satisfeito Disse ao vereador Paulo Magalhães Ontem Que seria minha última tentativa E 66 mil insulinas Já estão À disposição De todos os diabéticos A partir De amanhã Na Secretaria Municipal Da Saúde Já chegaram Já foram entregues E agora Duas empresas Portanto Não haverá mais falha Não haverá mais aqui A presença De diabéticos Reclamando E protestando Contra nós Vereadores Obrigadíssimo Quero parabenizar O vereador Jorge Cajuru Sabemos que é um trabalho Em equipe Mas sabemos sempre Que Vossa Excelência Esteve à frente Desse trabalho Dessa bandeira Quero parabenizar Por mais Essa vitória Que como Vossa Excelência Diz para mim Agora há pouco Não foi só sua Fora nossa A vitória foi nossa Mas Lembrando sempre Que Vossa Excelência Sempre esteve à frente Dessa luta Dessa bandeira E nós abraçamos Delegado Eduardo Delegado Eduardo Prado Vereador Anselmo Pereira Isso é o mais importante E realmente É realmente É o objetivo É o objetivo do nosso trabalho É favorecer e atender A população goianiense A audiência pública Ao vivo no programa Voz de Goiás Na Câmara Nesta quinta-feira 20 de abril De 2017 Manda pro ar Mais um Que veio Nesta Câmara Para falar Em sabatina Com os vereadores E não convenceu Em quase nada Para não dizer Em tudo O atual Secretário de Finanças Do Prefeito Iris Oséias Pacheco No programa de ontem Apresentei As minhas perguntas Como sou plural Hoje mostro As perguntas De outros vereadores Entre eles Elias Vaz Delegado Eduardo Prado Também questionaram O secretário Oséias Pacheco Prestem bem atenção Se ele respondeu Se ele convenceu Ou não E emitem Suas opiniões Aqui nas 22 Redes sociais Do Cajuru Porfineza Nós Temos um projeto Tramitando Nesta casa Que trata Exatamente A questão Do 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 Parcelamento Da dívida E Nós fizemos Uma solicitação Eu Vereador Jorge Cajuru Vereador Eduardo Delegado Eduardo Prado Que nós queríamos saber Quem são os maiores devedores Até para saber O que nós estamos falando Até porque Nós temos Suspeitas Também Já foi falado Aqui no negócio Do ISS E já me disseram Que a arrecadação Do ISS Em Goiânia Comparado Com outras capitais É desproporcional Tem alguma coisa errada Então assim E foi alegado Que não foi disponibilizado Para a gente O nome Das empresas Ou dos devedores Ou pessoa física Jurídica Em nome Do sigilo Fiscal Só que Todo sigilo Ele A atividade Vamos dizer Profissional Aqui nós temos O dever De fiscalizar Não é Querer Para concluir Vereador Um dever Constitucional De fiscalizar Como é que eu vou Fiscalizar Entendeu Porque se eu não Tenho acesso A essas informações Então Isso não Não cabe Aplicar para Vereador A mesma coisa De alguém Lá dentro da Secretaria De Finanças Ou um gerente De banco Que se acusado Que está quebrando O sigilo bancário Porque tem acesso A conta de uma pessoa Não é Atividade profissional dele Atividade inerente Ao vereador Nós temos que ter acesso A essas informações Isso foi negado Nós também temos Na justiça Nós achamos Isso um absurdo Achamos que Isso é incorreto Porque Como eu disse Não é um direito É um dever Nós fiscalizar E nós precisamos Saber do que Nós estamos falando Secretário Sim A proposta Do projeto de lei Foi seguindo Que todos Têm o mesmo direito Seja o grande Seja o pequeno Nós não estamos aqui Protegendo Grandes contribuintes Ou contribuintes Com menor poder Agora Essa questão do sigilo Se a justiça Definir Porque nós temos A lei que proíbe Eu estou seguindo a lei Então no entendimento Dos procuradores Da prefeitura É que nós não podemos Informar o CNPJ Ou o CPF Dos devedores Para Terceiros Incluindo aí A câmara Agora Se a justiça Assim o definir Nós Com certeza Estaremos Cumprindo Porque aí Não estaremos Descumprindo a lei Estaremos atendendo A uma determinação Judicial E Não temos Dificuldades Até porque Nós informamos Esses 100 maiores Nós informamos Só que sem Dizer o CNPJ E o CPF Em termos Econômicos A situação Foi informada Mas se a justiça Assim o definir Nós estaremos Atendendo prontamente Eu queria perguntar A vossa excelência Porque nós Fomos procurados Por inúmeros Contribuintes Aqui no meu gabinete Nas minhas redes sociais São mais de 38 pessoas Aqui mais de 70 Vereadora Cristina Que justificaram Que fizeram Fotos digitais E Puxadinho De casinha de cachorro Puxadinho de tendas Ou seja Feito de forma Ilegal E contraditória Então Já que não tem Muito espaço Para perguntar Queria perguntar A vossa excelência O seguinte Esse projeto Vai ser aprovado Em plenário Eu tenho a convicção Que todos aqui Estão ao lado Da sociedade Queria ver O posicionamento Da prefeitura Já que nós temos Aqui 360 milhões Em caixa Para que não Essa ilegalidade Não continue Por isso que eu Alterei o código Tributário Para que faça O lançamento digital Mas que o Que o fiscal Vá ver realmente Que é o que A legislação Determina Vá pessoalmente Ver o que foi Construído 15 segundos Da construção E a questão Também da oportunidade De defesa Do contribuinte Essa ilegalidade Eu tenho certeza Que vossa excelência Informações Que é um homem sério E o prefeito Minas Rezende Pauta também Que seja sério Nós não vamos Aceitar O que foi feito Na gestão passada Com essa imoralidade Ilegalidade Arbitrariedade Que é esse tal Do IPTU Do Puxadinho Eu queria a sua opinião Sobre esse projeto Aprovado hoje Por unanimidade Na CCJ Muito obrigado Olha A minha opinião Vereador Eduardo Prado Ela tem que ser Pautada Numa análise Técnica Da minha equipe Eu não É que até O lançamento Efetuado Pela administração Anterior Teve sim O momento De que os contribuintes Poderiam fazer O direito De defesa E o fizer São 2.700 Contribuintes Que fizeram O pedido De revisão De 129 mil Lançamentos Apenas 2.700 Por aí Fizeram O pedido De revisão Então se nós Estivermos Simplesmente Acabando Com tudo Estaremos Tirando Também Os lançamentos Efetuados Desses 127 mil Contribuintes Que não Pediram A revisão E que já Inclusive Já fizeram O pagamento Ou parcelamento Do ITU E do IPTU Lançado Então é uma situação Que nós precisamos Avaliar Adequadamente Com muita Ponderação Mas se a Câmara Efetivamente Aprovar a lei Nós teremos Que cumprir Mas Vejam Que nós Estaremos Trabalhando Nesse momento Como renúncia De receita E que com certeza Vai faltar No momento Em que estaremos Fazendo O equacionamento Do exercício 2016 E aí Convenceu O secretário Ozeias Pacheco Nesses três Questionamentos Dos companheiros Elias Vaz Delegado Eduardo Prado E Lucas Que estão Para mim Ele não convenceu Nada Pelo menos Alguns números Financeiros Ele trouxe Só que foi Incoerente Uma hora Ele falava Um número Em relação A déficit Mais tarde Falava em Outro número Foi esta Audiência Pública Em sabatina Do secretário De finanças Ozeias Pacheco Do atual Prefeito Iris Rezende Chegou a vez Do programa A voz De Goiás Na Câmara Abraçar Aqui em Goiânia Tantos amigos E amigas Do rádio Hoje é um dia Especial Da imprensa Que eu dedico Este programa Antes do feriado Charlie Pereira Sua Luciana Minha filhada Natália Toda a família A Elaine Enfim Agradecidíssimo Pela audiência Diária Deste programa E por estarem Compartilhando Este vídeo Esta transmissão Com o máximo De amigos De amigas Em toda a imprensa Goiana Onde em sua Maioria absoluta Eu tenho o respeito Reconhecimento Do que foi O rádio Goiano Antes e depois Da Rádio K Do Brasil Das feras Do Cajuru Os inimigos Da imprensa Esportiva Goiana São aqueles Com inveja E a inveja É o mau Hálito Da alma Além de inveja Há os corruptos Os canalhas Que tem irmãos Em empresas Públicas Que recebem Dinheiro público E dinheiro Milionário De governo Exclusivamente Para qual serviço? O serviço De jagunço Da mídia Eles atacam O Cajuru Gratuitamente Agradando ao governador Marconi Perillo São tão poucos Que eu nem lembro O nome deles Na verdade O contrário Do amor Não é o ódio É a indiferença O esquecimento É a única vingança É o único perdão Aprendi com Jorge Luiz Borges O escritor argentino Na altura De sua Cegueira Desprezo A estes Cafajestes Da imprensa Esportiva Goiana Repito Minoria Não passa De meia dúzia Agora o fiscal Goiano Aí vem as mulheres O governo Que não está fiscalizando Que precisa de uma fiscalização Rigorosa Isso não tem sido feito Então a culpa E a culpa é a nossa sociedade Que ficamos parados Isso está emitindo Vendo a destruição Mas está em tempo ainda Eu acho que é hora Da sociedade acordar E ela está começando Vocês começaram Essa luta E hoje Hoje tem muitos envolvidos Muitos Muitos E vamos ter mais Nacionalmente Agradeço aqui ao José Luiz da Atena Meu irmão Meu pai Ao César Filho Meu amigo pessoal A esposa dele A Elayne Enfim A gente precisa De pessoas de todo o Brasil Sabemos aqui em Goiás De pessoas reconhecidas De famílias Que também amam A Araguaia Como o Júnior do Câmara Com a Maria Alice Com os seus filhos Que pelo grupo que tem Da organização JEC Câmara A importância que tem E hoje finalmente Demorou Mas aconteceu Isso que importa Eu até Dei parabéns ao governador Por isso O governador Marconi Perilo Recebeu vocês hoje Deste movimento SOS Araguaia Como foi Mirinal E como foi Tereza Nesse encontro Com o governador Marconi No palácio E também com O secretário Gilmar Rocha Ele nos recebeu Nos explicou Mirinal A questão De toda a pressão Que ele tem sofrido Dos produtores E prefeitos E prefeitos Da região Do vale Porque Alguns prefeitos Se ditam Como Detentores De vida Do agronegócio Eles precisam Do agronegócio Para viver Isso vai ser um ponto Absurdo E dane-se O seu ecossistema Que são as de todos Nós até falamos Com o governador Que nós esperávamos Que esses prefeitos Que hoje são contra A vida do Rio Araguaia Se juntassem a nós E ele mostrou Esse lado Da dificuldade Que talvez Seria de trazer Essas pessoas Mas ao qual A gente continua Com esse movimento Que é aberto Aproveitando O seu espaço E pedindo Que esses prefeitos Tenham Inconsciência Em mente A grandeza De tudo isso A necessidade Que nós precisamos Do Rio Araguaia vivo Dos seus afluentes vivos E nós não estamos aqui Contra a produção De forma alguma Entendeu? Nós queremos Que a produção Entenda O limite Que a natureza Chegou E nós tivemos Logo em seguida Depois que o governador Nos atendeu Que ele pediu Que o secretário No meio Milite do estado De Goiás Secretário Com a Marrocha Nos recebesse O secretário Nos atendeu Já tinha tido Em outra oportunidade Com o secretário O secretário Pediu Que fizesse A CECIMA Vai fazer Uns levantamentos técnicos Ele vai convidar Um integrante da ANA Um integrante do IBAMA Junto com membros Do SOS E nós faremos Uma nova audiência No dia 4 de maio Porque Alguns ajustes Eu tenho Uma consciência Muito clara Do que eu acredito Que precise E eu acho Que isso Para o secretário Ele ainda quer Dados técnicos Eu falo Pelo que eu vejo Eu acho Que assim Não adianta A gente também Ficar só Na parte técnica E ignorar O que a gente Está vendo O pensamento É plural E vamos continuar Juntos e unidos E eu só quero Dar parabéns A vocês duas Ao exemplo De vocês duas Por isso eu comecei Chamando-as De símbolos Deste movimento E contem conosco Aqui no Gabinete 44 Independentemente Do meu momento Hoje Como empregado Público Antipolítico Por favor Mas como cidadão E como quem ama Goiás E como quem ama O Rio Araguaia Muito obrigada Eu só quero te agradecer Eu que agradeço E agora o bafão do dia No programa Voz de Goiás Na Câmara Hoje pela manhã Aqui no Gabinete 44 Da Câmara Eu fiz questão De interpretar O outro lado Dos jornais goianos Cada vez mais É difícil Entendê-los Um deles Um deles O popular Na semana passada Brilhante Todo dia Capa Reportagem completa Várias páginas Tudo sobre a Lava Jato Não poupando Ninguém Em Goiás Os sete goianos Não poupando Inclusive O governador Marconi Piliro Que banca O jornal Com relação Ao faturamento Que ele tem De publicidade Do governo Como Marconi Banca Toda imprensa goiana Evidente Toda ela É bancada Pelo governo Pelo dinheiro Público seu Pelas propagandas Mentirosas Em sua maioria Deste governo Inovador Na verdade Ele é Inovador E não Inovador E aí Eu Fiquei sem entender Ontem O jornal O popular Não trouxe Uma linha Da reportagem Nacional Do jornal Nacional De anteontem De três minutos Desmoralizando O governador Marconi Perillo Quanto a Lava Jato Pedido dele De 50 milhões Para Odebrecht O recebimento De 10 milhões Então não é Mais o valor De oito E sim o valor De 10 milhões O Jaime Rincon Tudo, tudo, tudo O jornal Nacional Mostrou anteontem O jornal Hoje em rede Nacional Da Globo Também mostrou Anteontem Ontem então O jornal Ignorou Nenhuma linha Hoje Também Ignorou E aí trouxe O que? Trouxe A declaração Do governador Marconi Perillo Sobre o seu Envolvimento Aí eu fiquei Emocionado Fui às lágrimas E curioso Porque o jornal Diário da manhã Trouxe a mesma Reportagem Ou seja O governador Marconi Perillo Porque eu não Babo E sei Conheço A imprensa Goiana E conheço O governador Ele pediu Para os dois Jornais Ele deu ordens Publiquem A minha Declaração Porque ela foi Igual Nos dois Jornais É muita Coincidência Não é possível Que o Batista Custódio Dono do Diário da Manhã Ligou para o dono Do jornal O Popular E combinou Com ele Vamos soltar A mesma Manchete Amanhã Sobre o Marconi Horas Então Marconi Mandou MI Memorando interno Cumpram E eles cumpriram Manda para o ar Goianenses Eu volto aqui No programa Voz de Goiás Na Câmara Para Falar Dos jornais Goianos E de algumas Declarações Dadas Nesta Quinta-feira 20 De abril De 2017 Eu vou começar Não sei se você aí Do outro lado Lê jornais Goianos E se ler Reflita comigo Por fineza E fica à vontade Tenha a sua própria Opinião Mas penso eu Como empregado Público Antipolítico E não consigo entender Algumas reações De políticos Que quando são Expostos Publicamente Nacionalmente Como o caso Do governador Do estado De Goiás Marcone Perilo O jornal Nacional O desmoralizou Em três minutos Sobre O envolvimento Total e cabal Na Odebrecht Lava Jato No escândalo Com dez milhões Sendo que antes Ele pediu Cinquenta milhões E aí Vejo Lendo aqui O jornal O popular Que ignorou A reportagem Do jornal Nacional Estranhamente Não entendi Até agora Vinha tendo um comportamento Exemplar O jornal O popular Todo dia Escancarando Tudo sobre O governador E dos outros Seis goianos Envolvidos De repente Sobre Marcone Cala Capa de jornal Na quarta-feira Um dia Depois do Jornal Nacional Trazer Tudo O jornal Hoje Da Rio Globo Também Apresentar Tudo Nenhuma Linha E hoje O popular Não repercute A reportagem Diante Ontem Do Jornal Nacional Mas traz Odebrecht Marcone Fala Sobre Delações Governador Diz Que vai Esclarecer Ponto Por ponto Quando tiver Todos os Elementos Prestem atenção Aí você vai No diário Da manhã Que já é Normal Esperar Que nada Saia Contra O Marcone Veja O que é Relacionamento Imprensa E governo Parece Que eles Combinaram Ensaio O diário Da manhã Traz Traz Também Capa Capa Marcone Sobre As Delações Não tenho Nada A temer E a mesma Declaração Na capa De O popular Na capa Do diário Da manhã É muita Coincidência O diário Da manhã Não combinou Com o popular Que fariam Com o Marconi Uma Mesma Entrevista É mais Fácil Acreditar Que o Marconi Pediu Para os Dois Jornais Publicarem Esta declaração Dele Já Que ontem Ele se Escondeu Da imprensa Não quis Falar Com jornalistas Por causa Deste assunto Repercutido No Brasil Inteiro No Jornal Nacional E aí Minha opinião E peço O seu comentário Aqui dentro Do programa A voz De Goiás Na Câmara Nesta quinta-feira Marconi Perilo Não faço Pré-julgamento Quero esperar A justiça Não estou aqui Lhe adjetivando Nada Na boa Agora Eu não babo Governador Não babo O senhor dizer Aspas aqui Que vai esclarecer Ponto por ponto Quando tiver Todos os elementos Aí não Aí eu desrespeito A pessoa Minimamente inteligente Do estado De Goiás Esclarece agora Marconi O senhor precisa De mais o que Para fazer esclarecimento Ah Eu vou esclarecer Ponto a ponto Depois Que eu tiver Todos os elementos O senhor já tem Todos os elementos A gravação Já foi mostrada Por mim Em primeira mão Na quinta-feira Dia 13 de abril 1h42 da tarde Pelo jornal hoje Da Rede Globo Anteontem Terça-feira E anteontem Pelo Jornal Nacional Da Rede Globo E pelos outros Telejornais Pela Folha de São Paulo Pelo Estadão Pela Veja Em toda a imprensa Nacional saiu Que o senhor pediu 50 milhões Que não recebeu Oito Recebeu Dez Os detalhes A sua conversa Como foi em São Paulo Escritório da Odebrecht Tudo Que o Jaime Rincon Recebeu Cinco, seis vezes Endereço Rua Luiz Carlos Berrini 1587 Conjunto 2203 São Paulo Telefone Do Jaime Rincon Que eu confirmei Era realmente O telefone dele na época Conversei com a senhora Que hoje tem um número Ela desabafou Inclusive Que não aguenta mais Receber telefonema De gente Querendo conversar Com o Jaime Rincon Neste número Que foi dele Hoje pertence A essa senhora Vocês se lembram Da gravação Que eu coloquei aqui Onde eu liguei E caiu A senhora atendendo Uma goiana Então Esperar o que Para esclarecer O homem público Com uma acusação Dessa Ou ele se cala E aí Evidentemente Que é confissão Ou então Reage Como homem E diz a verdade Agora Vai esperar Quando tiver Todos os elementos Eu vou esclarecer Ponto a ponto Ah, ó O governador Marconi Pediu O senhor tem que esclarecer Agora Porque todos os pontos Aí estão E diga só Se o senhor recebeu Ou não recebeu Não venha Com choromela De que o Jaime Rincon Não estaria autorizado A receber o dinheiro Para o senhor Evidente Ele trabalha Para o senhor É o presidente Da empresa Que tem mais dinheiro No caixa Do governo De Goiás Que é a agência De transportes E obras públicas A Agetop É seu braço direito Amigo pessoal De viajar Com família Foi seu tesoureiro De campanha Em 2010 Em 2014 Arrecadador De Doações Portanto O senhor Não tem como Desqualificá-lo Agora E dizer Que se ele pegou O dinheiro Ele pegou Sem a sua autorização Pega até mal Para o senhor Falar isso Então tem que falar É verdade Olha Recebi Realmente E dizer Qual foi a contrapartida Que os executivos Da Odebrecht Dizem Sem esconder Nada Que a contrapartida Foi a Odebrecht Ambiental Entraram em Goiás Em cinco cidades ambientais Por causa do saneamento E aí Goiás Virou esse esgoto Do ponto de vista De corrupção política Portanto É triste Ver os dois Jornais De Goiás Hoje Prestando A este papel É por isso Que ninguém Não é jornal mais Por isso Que a Folha de São Paulo Que é jornal Revelou No jornal Numa pesquisa Feita por ela A Folha de São Paulo Que hoje 72% Dos brasileiros Se informam Pelas redes sociais Na internet Elas são mais confiáveis Do que papel Do que jornal Isso é um absurdo Os dois jornais Goianos Hoje Trazem a mesma Declaração Do Marconi Parece que ele combinou Claro que ele combinou Ele mandou os dois jornais Publiquem aí Que eu vou esclarecer Que eu vou esperar Ter mais elementos Mais elementos de que? Cara pálida De que? O que que falta mais Para aparecer Sobre o escândalo Da Lava Jato Envolvendo o seu nome? O senhor vai esperar Quanto tempo Para dar uma entrevista? Um abraço E outra coisa O julgamento popular Já está feito Agora vamos esperar Pela justiça E quando o senhor Diz que não tem nada A temer É por causa Da Assembleia Enquanto o senhor Tiver o apoio Da Assembleia total E este apoio É em troca De propina Também Tudo é propina O senhor Compra deputados Evidentemente Na Assembleia E aí Com dois terços Da Assembleia Quarenta e um deputados Ela proíbe Qualquer supremo Qualquer superior Tribunal Qualquer esfera Da justiça A lhe processar Só que isto pode acabar E a imprensa goiana Não informa Nenhum jornal De Goiás Nenhum Nenhum Traz O que está acontecendo Em Brasília É um julgamento Do supremo Tribunal Federal Onde esse privilégio De Assembleia Proteger o governador Vai acabar Até agora A votação Está 4 a 0 Faltam dois votos Dos seis ministros A votar Parou Porque esse traste Do Gilmar Mendes Esse desastroso Ministro Que todo mundo sabe O que ele é Não preciso falar Já entenderam O que ele é Esse Gilmar Mendes Pediu vistas E aí parou o julgamento Mas só faltam dois Com mais dois votos O supremo Tribunal Federal Vai acabar Com esse privilégio Em alguns estados Onde a Assembleia É que decide Se um governador Se um governador Deve ou não Ser processado Julgado E condenado Amanhã Essa é a minha opinião Fiquem Com os seus comentários À vontade Aqui no programa A voz De Goiás Na Câmara Que não para E agora Cajuru Elogia Do mesmo jeito Que critico Elogio também O jornal diário Da manhã Foi corretíssimo Comigo Aí está a reportagem Publicada Na íntegra Sobre a CPI Nove anos De Iris Resende Marconi Perilo Várias vezes O meu nome Como relator Citado No questionamento E em todos Os questionamentos Que eu fiz Ao ex-secretário Da saúde Nesta semana O Fernando Machado Que sabonete Escorregou bem E que teve A cara de pau De dizer a mim Que é uma questão Jurídica O casamento De comunhão Parcial De bens Como assim Ô cara pálida Comunhão Parcial De bens O que é seu É da sua esposa Também Aliás Se eu fosse A sua esposa Eu metia o pé Na sua bunda Eu separava Hoje de você E te levava Para o fórum Para a justiça Que sujeito Cara de pau Impressionante Ele quis dizer Que a empresa De UTIs É só da mulher Dele Não é dele Se você é casado Com ela Comunhão de bens Parcial de bens Como que não é? E essa empresa É de agora E você casou Faz tempo Sujeito Esse realmente Me irritou Na reunião Da CPI Dos nove anos De Iris Resende E Paulo Garcia E provou Rombo financeiro Na saúde Que ele deixou Como secretário E as irregularidades Gravíssimas Irregularidades Gravíssimas Que não eu Como relator Que o tribunal De contas Do município Que a OAB Também presente Em nossas reuniões Da CPI Todos viram Não tem o que discutir Pronto, acabou Segunda-feira Que vem Tem mais reunião Da CPI Nove anos E agora Para fechar o programa Voz de Goiás Na Câmara Um abraço especial Para o repórter Juliano Moreira Cria do Cajuru Começou com 15 anos A trabalhar comigo Como repórter Já era atrevido Ele dizia Eu vou perguntar Bem como você Cajuru E ele pergunta mesmo Juliano Moreira É meio louco Não combina bem não Não orna bem não É completamente pirado Agora um baita repórter Ele e seus pais Assistem a este programa Todo dia Obrigado pelo carinho E por compartilharem Todo dia Esta transmissão Ao vivo Comentem os assuntos Do programa de hoje E agora fiquem Com as imagens Aéreas Da BR-153 Do Duritana Lá está ao vivo Registrando Os goianienses Aproveitando O feriadão Desta semana E viajando Para Caldas Novas Para o Rio Araguaia Onde eu vou estar Neste final de semana Trabalhando No movimento SOS Rio Araguaia E entrando No ar O dia todo Sábado e domingo Com imagens exclusivas E reportagens Especiais Aí estão As imagens Aéreas Com o Dudu Na cidade Na cidade Nos bairros De Goiânia A cobertura Não para Do gabinete 44 Do Cajuru Seu empregado Público Antipolítico Ao seu dispor Amanhã Com a minha equipe Com o Dudu Aritana Com o Paulo Renato Com o Vicente Da Tena Enfim Todos trabalhando Neste feriado Amanhã E eu viajando Para o Rio Araguaia E também lá Trabalhando Em todo O final de semana Este nem o sábado Teremos como folga Porque o Rio Merece uma cobertura O dia todo Por todos os cantos Para mostrar A verdade Das barbaridades E dos crimes ambientais Que estão acontecendo No Rio Araguaia E às sete da noite De amanhã Tem a última edição Da semana Toda sexta-feira Especial A edição do programa Voz de Goiás Na Câmara Agradecidíssimo 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 Agradecidíssimo